Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então aí, falando sobre a China, hoje gostaria de falar sobre um tópico bem interessante, tem a lista de anotações aqui que eu faço todos os dias, na verdade, e hoje é foco em somente uma ideia de importação. Muita gente quer importar da China, mas uma pergunta clássica que eu faço para a pessoa, porque a primeira pessoa manda uma mensagem para mim e ela fala, eu quero importar da China, aí eu falo, o que você quer importar da China? Essa é uma das primeiras perguntas que normalmente qualquer pessoa vai querer saber, né? Então, antes de eu começar a falar, se puderem assinar o canal, clica no botãozinho aí, provavelmente embaixo que vai ter o botão assinar, clica ali que eu vou ficar super feliz e vou continuar criando mais conteúdo para vocês aí direto no Brasil, beleza? Então, primeira pergunta que eu faço e o que você gostaria de importar? Quando a pessoa vem com 20 produtos, eu já falo, cara, ele não vai importar nada, por quê? Porque essa pessoa não está segmentada, ela não está focada em um determinado assunto, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não consegue fazer nada perfeito. Então, esse tipo de pessoa que chega com ideia, eu quero importar tudo, está completamente errado. Foque somente em um produto, foque no máximo dois. Se você quiser importar de tudo sendo sua primeira importação, grandes chances disso não funcionar. Eu já trabalhei com todo tipo de cliente que você possa imaginar e a minha conclusão é que o cara que chega falando que quer importar 10 produtos, ele pergunta, pergunta, pergunta e no final das contas ele não importa nada. Então, foque em um determinado produto e não fique nesse ciclo vicioso que você só fica pesquisando, 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 pesquisando e você não consegue sair do lugar. Como se fosse uma gaiola de rato, onde o rato fica rodando, 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 rodando e sabe que dali ele nunca vai sair, né? Então, a mesma coisa quando você está procurando por produtos da China. Não fiquem só entrando em sites de Alibaba, sites como o AliExpress, esses sites que provavelmente vocês conhecem que eu estou falando, comecem a agir mais e focar em um produto só. Se vocês focarem em um produto, tenho certeza que a chance de dar certo vai ser muito maior do que você ficar nesse círculo de roda, 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 roda e simplesmente não sai do lugar, né? Então, essa dica que eu dou, foquem, façam o projeto, mas façam em um determinado produto que a partir daí vocês vão ter bastante sucesso. Isso eu posso garantir para vocês. E quando focar no produto, tente se tornar o maior especialista daquele produto. Não tentem simplesmente fazer um pouquinho dele e depois, ah, não, não era o que eu queria. Tenta focar nele, vai atrás, estuda, busca o preço, busca os maiores concorrentes desse produto. Descubra quem é a pessoa que vai ser seu futuro concorrente e foque o máximo possível nesse produto. A partir daí você vai ser o cara e com certeza esse produto não vai se tornar somente o produto do Theo ou somente o produto do João, somente o produto do Bruno. Vai ser o melhor produto do Brasil porque você é o especialista, você conhece, você sabe e é isso que é o mais importante quando você está trabalhando com qualquer produto na importação. Uma das maiores vergonhas que eu vejo assim, que são brasileiros que chegam na China mesmo e perguntam para o chinês, quanto é que custa? Primeira pergunta, se o cara chegar com essa pergunta de quanto é que custa e o cara não entender o produto chinês em três perguntas ou duas perguntas, a gente já vai saber, cara, ele não é um especialista, eu vou aceitar o cartão dele, vou botar no meu bolso e vou levar como respeito, né? Já que estou aqui numa feira, é para todo mundo, se quiserem perguntar o que quiserem, mas o cara já vai colocar no bolso da direita e não no da esquerda, provavelmente, ele vai fazer algum tipo de ação sabendo que você não é o especialista naquela área. Quando você sabe sobre o produto e você focou em determinado de um produto só, aí não tem erro, você vai chegar já com uma parte técnica, qual que é a espessura, qual que é a cor, qual que é as medidas, que tipo de motor, qual que é, quantas fases, qual que é a rotação, a velocidade, cara, você vai chegar com umas perguntas muito mais completas e você vai saber que um produto não é somente um preço, vai depender de uma variáveis incríveis no processo, no produto inteiro, para você chegar a um determinado principal, que é o preço, né? Então, não tentem comparar preços, um preço com um preço, dois, que não faz sentido algum. Muita gente faz isso, ele pega um produto e fala, ó, um celular, quantos? Mil dólares, opa, e esse? 500? Ah, e como é que tu tá vendendo a mil? Tá louco? Aqui é 500 e tu tá vendendo a mil? Tu tá louco? Mas não sabe, principalmente, que a parte interna, os chips, os processadores, são completamente, ou seja, importado, ou de uma marca diferente. Então, é isso, segmente um produto, foque num produto, que tenho certeza que não vai ter erro e você vai ser o cara, um dos maiores especialistas desse determinado produto, desse determinado segmento no Brasil. Não cheguem perguntando para as pessoas 10, 20, 30 tipos de produto, que provavelmente você já vai ser descartado de forma rápida e clara, porque é bem difícil um cliente estar fazendo 10, 20 ou 30 produtos. Pode ser que faça, mas a grande maioria das pessoas já estão num determinado, ou seja, tem uma loja gigante, mas uma loja não adianta, você tem que ter 20 lojas, senão você vai competir só com o distribuidor e você não vai conseguir preço. Mas, de qualquer forma, é isso. Tente focar no produto, faça isso, que eu tenho certeza que vocês vão atingir bastante sucesso na sua importação. Beleza? Espero que tenham gostado. Eu termino o vídeo por aqui, volto para a minha rotina. Um abraço. Se cuidem, fiquem com Deus e é isso. Essa foi a minha dica de hoje. Falou, rapaziada? Fui.